O câncer é a principal causa da mortalidade feminina e está entre os três motivos de morte prematura antes dos 70 anos, em quase todos os países do mundo. Das 2,3 milhões de mulheres que morrem prematuramente de câncer a cada ano, 1,5 milhão poderiam ser salvas se houvesse detecção e diagnósticos precoces. O câncer de mama é a segunda neoplasia que mais acomete as mulheres no Brasil. O Toda Mulher não poderia deixar de ressaltar a importância do Outubro Rosa. O mês já é conhecido mundialmente por ações afirmativas relacionadas à prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Convidamos a deputada estadual Renata Souza, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a médica doutora Marcele Naida, que é secretária de Saúde do município de Queimados e realiza um trabalho de prevenção e conscientização sobre o câncer de mama e colo de útero e lançou a campanha Se Toca Mulher, além do mastologista doutor Marcelo Belo, diretor do Hospital do Câncer 3 do Instituto Nacional de Câncer. Olá, sejam todos muito bem-vindos. O Toda Mulher só gostaria de agradecer a participação, a disponibilidade de todos vocês para falarmos de um tema tão importante que todos os anos a gente fala, como eu falei na abertura. Estamos no Outubro Rosa, mas essa conscientização e essa movimentação deve ser feita o ano inteiro. Prevenção é sempre a melhor solução. E eu gostaria de começar com a doutora Marcele, primeiramente explicando o impacto desse programa realizado pela Secretaria de Saúde de Queimados para quem está nos assistindo. Mais uma vez, seja muito bem-vinda. Eu agradeço o convite para a gente poder falar um pouquinho desse tema tão importante. Aqui na cidade de Queimados, este ano nós temos como tema, a campanha do Outubro Rosa, o Se Toca Mulher. Como você bem disse, na abertura, é a segunda causa de maior mortalidade entre as mulheres. E o câncer de mama, ele pode ser detectado de uma forma precoce, através do autoexame. Então, essa é uma tentativa de a gente falar para as mulheres, para elas poderem prestarem atenção nelas. Então, o cuidado que elas têm que ter com ela, não só em outubro, mas durante todo o ano. Então, Se Toca Mulher é para que elas, de fato, possam se lembrar de se tocar, e cognitivamente também, pensando nessa questão do pensamento, do quanto é importante procurar os serviços de saúde anualmente, para a gente poder fazer a prevenção e a promoção da saúde. Deputada Renata Souza, pegando essa última fala da doutora Marcele, da importância da mulher se olhar, da mulher se conscientizar dessa necessidade, a senhora, enquanto presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, como a senhora faz uma análise da importância, do impacto, não apenas para a mulher, mas para toda uma sociedade, porque é algo que visa a conscientização. Mais uma vez, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui fazendo esse diálogo tão importante para a vida e para a saúde das nossas mulheres. Eu não tenho dúvida de que, se a mulher se tocar, ela pode sim ter ali o reconhecimento de, enfim, de um nódulozinho, de uma situação em que na área mamária já esteja incomodando. Então, eu não tenho dúvida de uma campanha como essa, como é fundamental. Nós, na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, organizamos o Outubro Rosa, em parceria com a Secretaria Estadual de Mulheres, com a Secretaria também de Saúde, e estamos em caravana por todas as regiões do estado do Rio de Janeiro. Já realizamos uma primeira caravana na capital do Rio de Janeiro, inclusive com um mamógrafo disponibilizado para que as mulheres pudessem fazer os exames. Nesse primeiro momento, a gente teve pelo menos 100 exames feitos ali pelo mamógrafo itinerante. E nós realizamos também uma ida a Niterói, tem outras cidades como São João de Meriti, Peresópolis e também Cabo Frio. A gente sabe da importância também de descentralizar os mamógrafos da grande metrópole do Rio de Janeiro. Então, por isso, essa ida a outras cidades na Baixada Fluminense, também na região serrana. Então, esse aqui é o cartazinho que a gente tem distribuído e disponibilizado para as pessoas em cada uma das ações, explicando que não só no Outubro Rosa, mas todo ano a gente precisa ter campanhas que tragam aí esse debate tão importante, a prevenção e a informação também. Porque quando falamos de prevenção, não adianta a gente pensar que uma mulher sem informação ela tem como se prevenir, não tem. Então, a informação ela é fundamental e importante. Então, temos realizado essas idas aos territórios e também trazendo informações com relação aos fatores de risco, ao câncer de mama e também da possibilidade da prevenção também num diagnóstico precoce a gente ter aí a possibilidade de cura completa desse câncer. Então, eu acho que esse é um tema que mexe com todas as vidas de todas as mulheres. Eu, por exemplo, já perdi uma tia com câncer de mama e ela era a irmã do meu pai e hoje eu tenho uma tia, irmã da minha mãe, que também está passando pelo processo de quimioterapia justamente para um câncer de mama. Então, eu tenho certeza que todas nós temos algum caso, seja na família, de alguém que é conhecido e que a gente precisa falar e conscientizar cada vez mais com relação ao câncer de mama. Um outro elemento que eu pude já perceber nas ruas foi que encontramos mulheres acima de 80 anos que nunca tinham feito aí o exame de mamografia. Então, a importância exatamente de que a política pública chegue na ponta, chegue até essas mulheres. Então, é fundamental. Então, estamos aí com o tubo rosa nas ruas também pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Muito importante, deputada. Todos esses esclarecimentos. E aí eu queria perguntar para o doutor Marcelo, esses índices, por exemplo, quando a doutora Marcele fala sobre prevenção, quando a deputada fala de conscientização, porque muitas vezes a mulher não se previne porque ela não tem o conhecimento, talvez da necessidade de um exame, de onde ela pode procurar. E a gente tem estatísticas acerca de quão impactante o diagnóstico precoce ele afeta a um resultado completamente positivo. Como o senhor poderia compartilhar o impacto desses dados, partindo da premissa que sim, a prevenção, a conscientização é sempre a melhor solução? Bom, sem dúvida, primeiro agradeço o convite. Sem dúvida, eu corroboro com todas as palavras da doutora Marcele, da deputada, a informação é uma das pedras fundamentais para a gente poder conseguir a prevenção. E a gente sabe que a prevenção do câncer de mama, no caso do diagnóstico precoce, que a gente chama de prevenção secundária, você encontrar a doença ainda numa fase inicial, a gente sabe que mais de 93% dos casos vão ficar curados, quando a gente consegue diagnosticar nessa fase e tratar nessa fase. Então, é muito importante a conscientização, é muito importante que a mulher saiba que o câncer de mama hoje é o câncer mais comum do mundo, não só no Brasil, como no mundo inteiro, né? No estado do Rio de Janeiro, a gente tem uma incidência de 100, uma taxa de 130, ponto alguma coisa, que dá mais ou menos um caso a cada 800 mulheres, ou seja, é muito comum você cumprir alguém. Doutor Marcelo, desculpe interromper o senhor, mas essa frase que o senhor usou agora, eu acredito que é de impacto muito grande, de forma positiva. Quando o senhor fala, o câncer de mama é um dos mais comuns, porque quando a gente escuta a palavra câncer, a gente não associa nada comum, a gente associa algo, né, assustador. Então, quando a gente desmistifica, talvez, essa questão do toque, como a doutora Marcele bem falou, como a deputada também, né, falou da questão de políticas públicas, isso impacta. Eu tenho que fazer o meu autoexame, porque quanto antes eu descobrir, mais chances, né, a gente tem de uma cura. O senhor acredita nessa premissa? Sim, eu até costumo dizer que câncer de mama não é sentença de morte, você não tem que ter medo de fazer diagnóstico, porque é uma doença comum hoje e tem um tratamento muito eficiente, principalmente se foi descoberto no início, né, e essa é a importância da campanha do outubro rosa, que tem que continuar o ano inteiro, não apenas no mês de outubro, né, a gente tem que manter essa chama viva, né. Deputada, a senhora, que enquanto parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, sempre pautou os seus projetos, muitos voltados, né, para a causa da mulher, saúde da mulher, e, como todos os anos, tivemos um evento no Palácio Tiradentes, né, antiga sede da Assembleia, do outubro rosa, em que o presidente, o Rodrigo Bacelar, o deputado Rodrigo Bacelar, esteve presente, dentre tantos outros parlamentares. Como a senhora vê esse engajamento do parlamento abraçando essa causa, divulgando, né, Inclusive, eu estou, agradeço, porque eu recebi da senhora no plenário, estou de rosa, porque eu acredito que quanto mais a gente divulgar, quanto mais a gente engajar, menos as taxas vão aumentar, e saúde é um dos pilares principais da nossa vida. Como a senhora faz essa análise, deputada? Bom, primeiro dizer que o parlamento, que é a casa do povo, precisa ser a casa da mulher também. Ainda que sejamos subrepresentadas nesses espaços de poder, a gente só tem cerca de 15% dos parlamentos com mulheres, então isso demonstra a nossa fragilidade também em termos de democracia. Se somos 52% da população brasileira, precisamos ter mais mulheres engajadas na política. Então, por isso que eu digo que a casa do povo também precisa ser a casa da mulher. E nessa gestão do presidente Bacelá, a gente tem tido muito apoio às pautas das mulheres, em especial lembrar que a Assembleia Legislativa nunca teve a sala da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, essa é a primeira legislatura em que a gente está com uma sala como essa, e mais ainda, conseguimos também abrir a sala Lilás, que é uma sala com atendimento específico para essas mulheres, em especial as mulheres em situação de violência. Então, nós que fazemos leis, que fiscalizamos também o poder público, o poder executivo, precisamos dar o exemplo. Como uma Assembleia Legislativa não tinha uma sala sequer para a Comissão dos Direitos da Mulher? Como não tem uma sala Lilás? Que se nós legislamos para que hajam salas Lilás, por exemplo, dentro dos hospitais, dentro também das delegacias, como nós não fazemos isso? Então, dizer a importância do parlamento nesse processo de escuta ativa à saúde da mulher, à saúde reprodutiva dessas mulheres, e também garantir que esses espaços tenham cada vez mais mulheres. Ah, isso quer dizer que se eu sou homem não tenho que me preocupar com as mulheres? Não, pelo contrário. Isso quer dizer que ter mais mulheres atrai a possibilidade de a gente ter mais temas relacionados à mulher como uma prioridade na política pública. A gente está falando de prioridade. Então, nesse sentido, é central. E aí, ter a Assembleia Legislativa, quer dizer, o prédio do Palácio Tiradentes, com o Rosa, ter as outras instituições celebrando e lembrando de que o Outubro Rosa serve para que a gente possa articular as políticas públicas, porque não adianta a Assembleia Legislativa fazer uma coisa se a Secretaria de Saúde não está fazendo, se a Secretaria de Mulheres não está fazendo, se as prefeituras não estão fazendo. Então, é importante também esse papel do Parlamento de coordenar também essas iniciativas. Então, o que a gente está fazendo na Comissão da Mulher é ser também uma provocadora dessa política nas 92 prefeituras do Estado do Rio de Janeiro. Então, nós também enviamos ofícios para todas as prefeituras perguntando quais eram as ações destinadas às mulheres, seja no mês de outubro, que é o outubro rosa, mas seja durante todos os anos. Quais são as políticas públicas desenvolvidas para equiparação salarial, para a saúde reprodutiva das mulheres, para que essas mulheres tenham também a sua dignidade humana respeitada no fazer do poder público. Então, nesse sentido, a gente fez essa provocação. Então, a gente acha que o Parlamento está num papel central hoje de provocar todas as instituições para esse debate que é tão central e importante para a vida das mulheres. Deputada, pegando essa sua última fala de provocar, acredito que eu ousaria ir além. Me corrija se eu estiver errada, mas talvez o Parlamento, além de provocar, ele está promovendo esse diálogo, esse diálogo entre os três poderes. E aí eu queria saber da doutora Marcele, como esse diálogo, como essas provocações, como essa harmonia, elas impactam de forma efetiva e eficaz na saúde pública, mais especificamente voltado para a prevenção do câncer de mama. Quando a gente tem o apoio de parlamentares conscientes do seu dever e, de fato, fazer com que a gente possa exercer o compromisso com a saúde pública através de uma gestão, isso impacta de forma muito positiva. Por exemplo, quando a deputada diz que em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde tem colocado mamógrafos nos municípios, isso faz com que a rede, a oferta dos municípios seja ampliada. Então, hoje nós temos alguns prestadores nos nossos municípios. Aqui em Queimados, graças a Deus, a gente não tem uma fila de mamografia. A gente tem uma fila, por exemplo, de ultrassonografia de mama, que nós fizemos um mutirão com os nossos prestadores para a gente garantir essas mulheres com os pedidos, com as prescrições solicitadas pelos colegas médicos. Mas quando a gente tem um aumento dessa demanda de oferta, isso vai impactar de forma positiva a saúde do município. Então, essa parceria do parlamentar fazendo com que as cobranças, também ao ente, responsável, porque existem papéis que são inerentes do município, papéis que são inerentes do Estado e papéis que são inerentes da união. Então, quando cada um assume seu papel e a gente pode contar com as outras instâncias, isso faz uma diferença enorme nessa detecção precoce e na forma com que esse tratamento vai chegar até o município. Doutor Marcelo, detecção precoce, né? O senhor, enquanto é diretor do Hospital do Câncer 3, do Instituto Nacional de Câncer, qual a avaliação que o senhor tem? Os índices, infelizmente, ainda são muito altos da identificação do câncer, não precocemente. Ainda existe o quê? Um preconceito, uma grande falta de informação. As mulheres falam, fazem o preventivo, mas não fazem o autoexame. Elas negligenciam, muitas vezes, a mamografia. Como o senhor faz essa análise? Eu acho que é a soma de tudo isso, mas a gente tem um outro fator também, que é as dificuldades de acesso. A gente não pode deixar de ver isso. Eu trabalho na ponta, eu recebo os pacientes para o tratamento e a gente analisa essa que a gente chama de trajetória, né? A nossa linha de cuidado do câncer de mama. E, assim, além de todo o estigma que o câncer de mama tem, do medo do diagnóstico, que a gente já comentou aqui, mas a dificuldade de acesso, às vezes, também é muito impactante. A gente tem dados que mostram que, do momento que você sente, que a paciente percebe uma alteração na mama, um nódulo, e até conseguir chegar a fazer um diagnóstico, pode levar mais de seis meses, né? E isso muda muito a história, pode mudar muito a história da doença. Isso é uma das coisas que a gente tem que combater. E aí, pegando a fala da doutora Marcele, o segredo é trabalhar em rede, né? A gente tem que ter uma rede organizada, que se fale, que consiga transitar os pacientes de uma forma rápida, né? Para que a gente possa chegar no momento de tratamento no momento adequado, né? Que aí, sim, a gente vai conseguir encontrar estágios iniciais mais, num número maior, e ter um resultado melhor no tratamento de câncer de mama. Mas os dados que a gente tem hoje, eu, lá no Instituto Nacional de Câncer, a gente recebe mais de 40% das pacientes no estádio 2, né? Que já não é mais um estádio inicial. E isso se dá por conta, certamente, de estigmas, enfim, mas também se dá por conta de dificuldades de acesso na rede. Agora, uma pergunta para os três, né? Cada um no seu segmento. Mas o que me chama a atenção, e o que me chamou bastante a atenção também, foi durante a minha pesquisa, o doutor Marcelo bem falou da questão da rede, né? Rede de apoio. Quando a gente fala de câncer de mama, por mais que ele seja comum, por mais que ele, se ele for detectado, né, precocemente, a chance de cura é muito alta, mas ainda estamos falando do seio da mulher. Então, é de talvez uma fragilidade, uma vulnerabilidade também, e a necessidade de uma rede de apoio familiar, uma rede de apoio do parceiro, um tratamento psicológico também, porque tudo isso causa um impacto muito forte na mulher. Como que vocês avaliam hoje? A gente está falando de Brasil, estamos na Assembleia, falando na TV, a Lege, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, mas a gente tem, as mulheres têm essa rede de apoio, a empatia, eu vi também muitas mulheres falando que a empatia foi muito importante, até mesmo para a coragem de enfrentar um diagnóstico. Bom, posso até tentar pensar um pouco sobre essa questão da rede de apoio, justamente porque é o que a gente recebe muito na sala Lilás, né, aqui na Assembleia Legislativa, muitas mulheres com dúvidas, né, da sua, do que o poder público pode oferecer nessas circunstâncias, né. Eu concordo muito com o doutor Marcelo, que falou aí, trouxe as questões relacionadas, a falta de uma interlocução entre a rede da própria saúde, e isso impede que essas mulheres tenham acesso completo do que a rede de saúde possa oferecer. Então, é claro que também eu comecei e iniciei falando que há uma concentração de mamógrafos na região metropolitana do Rio de Janeiro, que a gente precisa trazer a maior possibilidade para as cidades do interior do Rio de Janeiro. Então, isso são elementos que, por exemplo, demonstram a dificuldade da rede de se organizar e de se articular. Então, a gente precisa demais que toda a possibilidade de informação, mas que a rede esteja interconectada com todos os órgãos de saúde, isso vai garantir também que a gente aumente uma rede de proteção e de acolhimento para essas mulheres numa situação de tratamento de câncer também, né. Há muita desinformação, é isso que o doutor falou, muitas mulheres vão entender o diagnóstico quase que como se fosse uma pena de morte, não é. A gente precisa e pode cuidar e criar a possibilidade de cura completa para essas mulheres. Mas, para isso, precisa da prevenção. Mas, para isso, precisa que todos os órgãos de saúde pública, todas as instituições estejam irmanadas para que esse tema seja um tema prioritário das nossas articulações. Então, a política pública, ela não nasce só dentro da Assembleia Legislativa, ela nasce a partir de uma necessidade concreta da nossa população. E aí, sensibilizar o poder público, o poder executivo, de garantir que essas mulheres tenham acesso. E essa rede de proteção também, ela é central para que essas mulheres que têm autoestima, muitas vezes, em frangalhos, diante de uma situação, né, a retirada da mama é um processo muito doloroso, em termos de alta aceitação da sua imagem. A minha tia passou por isso, as minhas duas tias passaram por isso, né. Então, elas se sentem mutiladas, né, e a autoestima, enfim, fica em frangalhos. Então, todas as outras discussões que a gente pode fazer, fazer a discussão de recomposição da mama, da própria tatuagem com o mamilo, enfim, todas as outras oportunidades que essa mulher pode ter diante de uma situação extremamente difícil e delicada. Então, a Assembleia Legislativa, na Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, também se coloca à disposição. Inclusive, quero deixar aqui logo o telefone que a gente já está participando, passando para o final, do Disque Mulher. A gente ainda tem o segundo bloco, o deputado. Ah, o segundo bloco, eu não queria passar o telefone. Mas, dizer aí da disposição da Comissão de Direitos da Mulher, também nesse processo de acolhimento. Mas, é verdade, deputada. Esse assunto, ele é extremamente necessário, mas, como a senhora bem falou, ele traz várias vertentes, vários outros temas e várias outras questões que estão atreladas, né. Mas, vou pedir licença para vocês, porque o Toda Mulher vai para aquela pequena pausa. Mas, não sai daí, porque é rapidinho. Tô te esperando, hein. Toda Mulher 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 Toda Mulher